Agora a gente vai falar de um outro caso aqui, mas é de crime na região. Tem uma operação da Polícia Civil que resultou na prisão de dois homens por tentativa de homicídio contra um familiar. O próprio filho e o irmão da vítima foram presos e esse caso aconteceu então em bom repouso. Foi divulgado hoje pela Polícia Civil, só que a prisão foi na última quarta-feira lá no município. O caso é investigado pela delegacia de Cambuí, pela Polícia Civil, e segundo as informações o crime aconteceu no dia 3 de fevereiro. Dois homens encapuzados e armados chegaram até o local onde estava a vítima, um homem de 46 anos. Esse homem recebeu dois tiros nas costas, um no pescoço, quatro tiros na cabeça. E mesmo assim ele sobreviveu. Aí no caso teve essa investigação que levou à prisão então de duas pessoas, um homem de 25, o filho da vítima, e o homem de 34 anos, irmão da própria vítima. Eles foram levados então para o presídio e essa operação aconteceu durante o cumprimento de um mandado de prisão onde também a Polícia Civil conseguiu apreender aí uma arma e três celulares.